Fala pessoal, tudo bem? Elton Reis por aqui. É o nosso podcast entrevistando 2024, ano eleitoral, aqui em Alfenas, a TV Grava, reservou um tempinho na programação, um tempo precioso. Por quê? Porque nós estamos mostrando para a nossa sociedade quem são eles, quem são elas que desejam ocupar uma cadeira, seja no legislativo ou no executivo aqui em Alfenas. Bom, eu estou recebendo uma professora, estou recebendo uma pessoa que vai se apresentar para vocês, ela que é candidata à vereadora em Alfenas. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Elton, pelo seu convite. Estou muito emocionada de estar aqui conversando com você e agradeço muito por ter me chamado, me convidado para esse podcast. Bacana. Seja bem-vinda à TV Grava e ao Entrevistando. Olhando para aquela câmera, a primeira pergunta que eu sempre faço, quem é você? O eleitor quer saber, conta tudo aí. Bom, quem é a professora Marilena? A professora Marilena, ela veio de Campos Gerais, tenho 52 anos, sou casada, tenho um filho, o Luiz Eduardo de Oliveira Paiva, meu marido Luiz Antônio Paiva. Comecei a professora Marilena, comecei a minha professora em Campos Gerais, a minha terra natal e depois, como meu marido já estava trabalhando aqui, nós achamos melhor mudar para Alfenas. E eu já tinha tido um chamado para trabalhar no Colégio Sagrado Coração de Jesus, que é o Colégio das Irmãs, que eu fiquei lá por oito anos. E mesmo em escola particular, eu dava aula nas escolas municipal e estadual. Bom, eu dei aula aqui em Alfenas, no Judite Viana, no doutor Napoleão Salles, na Vista Grande, nas municipais, no Polivalente, no Caique e outra particular também foi no Ângulo. E hoje eu estou na escola Padre José Grimim, como professora efetiva lá. Bom, a segunda pergunta é muito simples, por que entrar na política? O que te levou à política? Olha, Elton, eu desde criança, meu pai lá em Campos Gerais, ele era muito respeitado. Então, vários vereadores pediam a ajuda dele, sabe? E ele sempre gostou da política. E meu avô, pai da minha mãe, foi vereador por três vezes em Campos Gerais, há muitos anos atrás. Então, está no sangue. Está no sangue. Então, eu entrei, eu até não ia entrar, porque eu recebi o convite em outubro. E fiquei de pensar. Aí, a minha mãe, ela morava comigo há três anos. Então, eu sempre conversava com ela, sabe? E ela estava com princípio de mal de Alzheimer. E tinha outras... Comodidades. Comodidades. Outras doenças, né? Comodidades também. Então, eu cheguei e sempre brincalhona, falei pra ela, mãe, me chamaram pra ser vereadora. Ela com sorriso no rosto, ela me falou, pode aceitar. Aceita. E quando chegou, quando chegou dia 17 de novembro, eu perdi a minha mãe. Então, faz outro oito meses, né? Faz oito meses que ela faleceu. E eu e a minha mãe eram muito próximas. A gente fazia vídeos juntas. Até conversando com uma mãe de uma ex-aluna. Ela falou, se você é Marilena, né? Que já foi professora dos meus filhos. Eu te sigo. E gostava de ver os vídeos que você fazia com a sua mãe. Porque quando eu tinha algum problema, eu olhava e me dava força pra seguir. Então, de uma maneira ou outra, eu entrei nos lares de muita gente. Pelo teu Instagram? É, Instagram. Instagram, Facebook e TikTok. TikTok também. Então, de uma certa forma, você teve a aprovação da sua mãe pra estar aqui hoje, pra ser? É. Então, como diz o mandamento, o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, a gente não tem que honrar o pai e a mãe só quando está vivo. Presente aqui nessa terra, né? Mas, quando eles já se foram. Sim, sim. Então, é uma forma de estar obedecendo, né? Porque o filho tem que obedecer, tem que ser obediente. Sim. E uma forma de homenagem à minha mãe e ao meu pai. Bom, pessoal, a partir de agora, então, começam as perguntas, né? Pra professora que está aqui hoje como candidata e ela vai responder as perguntas que você está mandando. Se você não mandou a sua pergunta ainda, nosso WhatsApp é o 35984227749. Mande suas perguntas para os candidatos que estão participando do podcast Entrevistando. Nós estamos recebendo, gente, todos os dias os candidatos. E se você é um candidato também, seja ao cargo de vereador ou à prefeitura da nossa cidade de Alfenas, Entre em contato com a nossa produção e agende a sua participação, tá bom? Bom, Maria Helena. Quero mandar um abraço pra Marta Oliveira, que já está participando conosco aqui pelo WhatsApp. Ela está dizendo assim, ó. Primeiro, olá, tudo bem com vocês? Pergunte pra candidata quais são as suas propostas, se ela tem, né? Bom, como eu tive a minha mãe morando comigo, ela teve sete AVCs transitórios. E eu sei como é difícil mexer com principalmente idosos num transporte público. Eu tenho o carro, né? E colocava ela e tinha muita dificuldade. Então, porque ela não andava, tinha problemas ao andar, porque ficou sequelas. E eu sei a dificuldade que principalmente os idosos têm nessa relação, né? Então, no transporte público, ele tem que ser um transporte de qualidade. Que tenha acessibilidade pra quem não tem como se locomover. Cadeira de roda e uma coisa, e um transporte bem estruturado, bem equipado e que traga segurança. Para quem está em uma cadeira ou para idosos, mesmo sem estar em uma cadeira de roda. Mais atenção dos motoristas. Mas aí, como a Marta está perguntando, então entre as suas propostas, você tem uma proposta, então, pra depois levar pra Câmara, pra aprovação, pra melhorar isso. Sim, porque o papel do vereador é fiscalizar e levar pro executivo, né? Sim. Então, e nós estamos precisando muito melhorar o nosso transporte. Então, tem que ter um transporte de qualidade, acessível pra todo mundo, né? É... e que abranja a necessidade de todos. Então, isso é uma... um dos projetos de lei que eu tenho. Tá, falando de transporte ainda, eu tenho o Túlio aqui perguntando. É... o Alaelton, pergunte pra candidata sobre a Alfetur. A Alfetur está há décadas em Alfenas, esse monopólio. Isso não pode ser mudado? Como ela vê essa situação? Então, é isso que eu falei. É... é esse tipo de projeto mesmo que eu pretendo levar pra Câmara. É... a atenção do motorista, ele tem que ser muito grande. Principalmente com os idosos, crianças. É... na hora da parada, é... deixar o pessoal sair com segurança. E depois, né, ver que desceu, está todo mundo sentado, prosseguir. Né? Porque muita gente já caiu dentro do ônibus. E como que você vê o Alfetur? Você vê o pessoal reclamando ou não reclamando? Muito! Reclamando o que mais? Quais são as reclamações? O horário não bate. O horário não bate. Não bate. Atenção aí ao Alfetur, aqui em Alfenas, há década prestando serviço pra nossa cidade. O horário não bate? Não bate. Até eu fiz um vídeo perguntando pra algumas pessoas e lá no meu Instagram, no meu Facebook, tá essas perguntas. E o que mais falaram foram da Alfetur, que tá cobrando muito. Aham. É... não espera, assim... é... tem... O embarque acontecer com segurança não acontece? É... O pessoal entra e já sai? Já entra, já sai, é... não espera, né? Parece que... é... quer chegar no outro lugar mais rápido e chegar... é... então tem que ter mais segurança e mais atenção do... do... do motorista, né? E a Alfetur tá deixando muito a desejar a esse respeito dos que precisam de transporte... é... Com mais qualidade. Com mais qualidade e um transporte para pessoas aí com cadeira de rodas. Será que falta uma... uma reciclagem dos motoristas, uma educação melhor em questão do trânsito? Nós sabemos que a vida é muito corrida, que todo mundo tem seus afazeres, pra escola, pro trabalho, né? Pra pagar as contas... será que falta alguma coisa nesse sentido? E será que... Tô fazendo essa colocação porque você é uma candidata à vereadora. Você que me responde, por favor. Será que os vereadores que estão eleitos, que estão aí nesses quatro anos... Será que quatro anos passaram? Será que um desses vereadores foram lá fiscalizar o trabalho do Alfetur? Foram fiscalizar o contrato com o Alfetur? Sabe me dizer? Você vai fazer isso? Vai fiscalizar? O meu propósito é fiscalizar... E dar o de melhor para os alfenenses. Eu vejo... É... A minha candidatura... Como uma missão. Sim. E o meu propósito... É ser empregada do povo. Porque eles que vão... Me pagar... É... É do dinheiro deles que sai... O pagamento... E é para eles que a gente tem que trabalhar. Uhum. Então... É... Eu vou ter uma fiscalização... Bem assídua. Bem assídua. Principalmente... No que mais afeta... Os estudantes... As crianças... Os adolescentes... E os idosos. E... E uma dessas preocupações... É... Fazer uma reciclagem... Ou mesmo... É... Dá oportunidade... Para outras empresas... Né? É... Melhores. Nós sabemos que quando tem a concorrência... Existe ali preço... O preço cai... Né? É a lei da oferta. Pessoal... É importante a gente dizer... Que a gente não está falando mal da ofertura. A gente está trazendo problemas... Problemas que são causados... Pelo trabalho da ofertura. Lógico que nós temos que agradecer... Que a ofertura está aqui... Fazendo as suas linhas... Levando os estudantes... Aqueles que usam esse serviço público. Mas também... Como cidadão... Agora não como jornalista... Eu que já andei muito de ofertura... Quando mais jovem... E tem tempos que não ando... Estou até com saudade de andar de ofertura... É... Nós queremos agradecer... Mas também queremos cobrar, né? Agora... Mais uma vez... Eu deixo essa pergunta... Será que os vereadores que estão aí... Quatro anos que passaram... Observaram... Tudo que a ofertura vem fazendo na cidade... Fiscalizaram o contrato... Levam essas reclamações até a prefeitura... Para poder melhorar... Acho que não, viu, Elton? Porque se tivesse... É... Reclamado... Porque não é só reclamar... Sim... É... Você tem que ter uma persistência... E tem que ter argumentos, né? Então... Se tivessem reclamado... Pro poder executivo... É... Eu acho que tinha melhorado alguma coisa... Então... O dever do vereador... É ver o que está precisando... Não só... Em três, quatro meses antes da eleição... Mas... Nos quatro anos que ele foi eleito... Sim... Ele tem que honrar... O voto... De confiança... Que o povo... Te deu... Te deu... Que nós recebemos... Então... É... Então... Se tivessem reclamado... Eu acho que tinha melhorado... Mas a Fetur pode melhorar aí, né? É... É... O horário... Ter mais atenção... Os... Os motoristas ter mais atenção... Fica aí um apelo, né? E eles correm muito, né? Correm muito... Isso eu vejo porque eu ando muito aí... Toda hora com eles... É... O pare deles não é total... É... Viu que dá pra passar... Já passam... Então... Às vezes... Eu, como cidadão... Vejo que falta uma direção defensiva, né? E já teve muitos acidentes envolvendo a Fetur, né? É... Então... É... Como cidadã... Quando eu cheguei aqui... É... Eu usei muito a... A Fetur pra... Ir nas escolas... Porque como professora... É... A gente tem que ter... Vários, né? Vários horários... Vários locais... Pra gente ter um salário digno, né? É... É uma tristeza também, né? É... O governo de Minas aí... Tem feito, assim... Melhorias... Mas precisa de valorizar mais essa classe que... É a melhor classe que tem... Sem professor não há médico... Não há jornalista... Artista... É... Não há nenhuma profissão, né? Bom... Deixa eu te pedir um favor aqui... As perguntas não param de chegar... Tem muita pergunta... E eu vou mudar um pouquinho de assunto com você, ó... Mas só que eu vou pra sua área, que é a educação... Um abraço pro Júlio César... Que mandou pra gente aqui uma pergunta... Quais são suas ideias para melhorar o atendimento nas escolas municipais... Principalmente no que se diz a infraestrutura? Bom... Agora tocou no... Na minha área, né? Na tua área... Então, como professora... Se eu exijo dos meus alunos... É lógico que eu vou exigir do poder executivo, né? E levar vários projetos... A infraestrutura... É... Tem escolas que estão precisando... É... De melhoria... É... Colocar mais salas... Eu tô falando de municipal, né? Sim, sim... É... Mais salas... É... Professores... É... Adequados... Para... É... Para... Interagir com os alunos... Da inclusão... Sim... Né? É... É... A inclusão... O aluno, ele tem que sentir incluído... Com... É... Professores adequados... E atividades adaptadas... Mas... Para isso, tem que ter uma infraestrutura... É... É... Adequada também... Por exemplo... Um aluno... Que... Tá na cadeira de roda... Ela... Ele tem... Ter acessibilidade... Para ele... Né? Se é um aluno... Que tem problema... É... De... Audição... É... Ele também tem que ter... Uma professora... Para auxiliar... A... A... A regente... Né? Para... Falar... Com eles... Na linguagem de Libras... Sim... Então... Tem que ter uma adequação... Para eles também... Tem hoje... Não tem? Como que está isso? Você tem acompanhado? No estado... Na escola onde eu trabalho... Tem... Sim... Tem... Tem... É... Que nos auxiliam... São... As... Professoras de Libras... Intérpretes de Libras... Intérpretes de Libras... Sim... Então... E ajuda muito... Né? Ajuda... Muito... E... Como eu não sou professora municipal... Nesse momento... Eu não sei... Se... Tem... Mas eu tenho recebido a seguinte reclamação, de ter um intérprete para alunos surdos que, por exemplo, vai no médico. O médico não sabe em libras, ele não tem que saber em libras. Mas aí vai com a mãe ou com o pai ou com alguém que saiba, mas ele tem que ter a sua privacidade. Então eu acho que tem que ter um intérprete de libras sobre esses casos. Por exemplo, o surdo precisa ir num psicólogo, num terapeuta. Ele não quer um da família, ele quer desabafar, ele quer contar a sua história. Olha que interessante, sim. Então eu acho que isso é muito importante, ter um intérprete de libras para essas necessidades. São muitos que têm essa necessidade e não tem como ir num médico. Aí liga na escola que tem o intérprete de libras, não é toda hora que ele pode ir. Mas se tiver um próprio na prefeitura, ou até mais de um, porque a demanda é muita, é uma coisa necessária para ir junto com ele no médico, no dentista. Ele tem vergonha de ficar com a mãe ou com o pai. E nessa necessidade eu acho muito interessante ter um intérprete para esses casos. Olha que coisa interessante, professora. Nós estamos falando de educação e ao mesmo tempo nós entramos na saúde. Para a gente ver que tudo é ligado. É ligado. Não tem como separar educação, saúde, gente, infraestrutura, tudo ligado. E olha que interessante. Então, deixando aqui uma deixa, você trouxe aí um projeto, acho que você não tem esse projeto, mas contou sobre um projeto que a prefeitura possa ter vários intérpretes de libras, principalmente voltado para a saúde. Você falou uma coisa muito bacana em relação ao nosso pessoal que precisa de libras e no psicólogo. Isso é muito legal. E como que ele vai falar com o psicólogo? Como que o psicólogo vai entender? Então, ele não é obrigado a saber libras. É uma parte muito bacana. Então, ele não tem. Um campo muito para se trabalhar, né? E eu acho que você está com um material muito bacana nesse sentido para criar um projeto para... Eu já tenho... Inclusão para incluir mais e mais. É, eu já tenho um projeto muito bom. Bacana. Por ser professora, a gente acaba sendo um pouco de mãe desses alunos. Sim, sim. Então, a gente sabe as necessidades mais atuais, né? Então, a política, Elton, ele está em tudo. Até no preço do pão. Sim. Na escola, na escola pública dos nossos filhos, né? No transporte, no transporte, na saúde, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não sei como deixar, né? Bom, quero mandar um abraço para a Renata, que está aqui acompanhando a nossa programação. E ela diz assim, ó. Pergunte a ela se ela tem alguma proposta ou propostas para melhorar a limpeza pública e combater o descarte irregular de lixo. Sim. Será que tem aí algum projeto? Alguém jogou um lixo fora? Não sei se tem assada aí também lá, já. Lá, mas para questão de reciclagem, de lixo. E aí? Bom, gente, eu como professora de matemática, uma área aí que mexe com muitos gráficos, né? Então, eu já tive um projeto dentro da escola, né? Para, com as cores, para colocar cada objeto de acordo. E fazer gráficos usando a própria coletagem dos alunos. Então, eu acho que a limpeza da nossa cidade está muito a desejar. Porque tem que ser quatro anos, não três, quatro meses antes da eleição. Sim. Tem que ser uma coisa contínua. Se você coloca gente para trabalhar nos quatro anos, quando chegar na época da eleição, a cidade está limpa. Se você, se o executivo mandar tampar buracos nos quatro anos, vai chegar a época da eleição, da próxima eleição, não tem nada o que fazer. Se estraga uma ponte, eu acho que tem verbas para isso. Não é deixar para arrumar na época da eleição. Então, a limpeza envolve tudo. Envolve o encanamento, a arrumação de alguma ponte que esteja estragada por motivo de chuva, né? O esgoto. Então, não é só na época da eleição. É os quatro anos que a pessoa foi eleita com o voto dos cidadãos alfenenses, né? Sim, sim. Quero agora mandar um alô para o Lucas Fernandes. Tudo bem, Lucas? E agora o assunto é animais. Pergunte, por favor, se ela pretende apoiar as associações de proteção aos animais na nossa cidade de Alfenas e sobre os cachorros de rua. Qual o caminho? Gente, eu amo cachorro. Eu tenho um... É o Bob. Ele foi doado em vida da minha mãe para mim. Sim. Até esses dias ele teve que fazer uma cirurgia igual humano. Tirou quatro pedras na bexiga. Sim. E grande. O que eu pretendo fazer? Gente, nós temos que fazer tipo um canil bem estruturado, né? Para os cachorros que estão na rua. Porque muitas vezes, muitas pessoas deixam aí aquela ninhada, né? De cachorrinho, tudo ali, num lugar, dentro de uma caixa, como se fosse um descarte. Então, tem que ter um lugar para acolher esses... Mas nós não temos o canil lá no náutico lá? Funciona? Você tem acompanhado? Uai. Pelo jeito, eles não estão recebendo animais, né? Porque você chega na praça... Tem vários animais, né? Você chega no barzinho, você encontra o quê? Um cachorrinho ali, né? Com fome. Então, mas eu estou falando de estrutura. De fazer mesmo um canil com as casinhas, né? Do cachorro, com a sua comidinha ali. E para chamar a atenção, para ser adotados. Eu acho que um canil bem estruturado, né? Eu acho que chama o pessoal para adotar esses cãozinhos. Até para ficar visitando lá também. E para visitar. Legal visitar. Hoje eu quero um cachorro, então eu vou lá no canil. Então, nós temos um espaço muito bom para isso. Que é lá no... Onde era o zoológico, né? O espaço lá é enorme. É muito bonito, né? Por que não fazer um canil ali? Estruturado. Bem estruturado. É... Para pessoas chegar... Adotar um cachorro como se fosse um padrinho mesmo. Levar a ração, levar coisas... Mas lá no caso foi reinaugurado agora, como parque. Aí lá não daria certo. É, mas a gente poderia ver um espaço ali. Porque se você visita... Veja só o meu raciocínio. Sim. Você vai lá para visitar. Certo? Tirou os animais. Tá. Mas se não tem um canil... Se fizer num pedaço ali, onde era... O terreno é muito grande. Se você vai visitar, vai criança visitar... Vai olhar aquele cachorrinho e vai interagir com ele. Perfeito. E se... Sai para passear e vai com o cãozinho para casa. Bom, já que a gente está falando de zoológico... A Letícia está antenada no nosso bate-papo e já escreveu. Pergunte a ela sobre a criação... Se ela tem projeto ou não para a criação de mais áreas de lazer e convivência para as famílias de Alfenas. Sim. Eu tenho projetos porque Alfenas tem muitos lugares bonitos. Ela tem potencial. Falta assim... Falta olhar com bons olhos aqueles lugares, assim... Bonitos da nossa cidade. Vou te dar um exemplo. Eu sou ciclista. Depois que a minha mãe foi para a minha casa, eu deixei um pouco. Agora estou voltando aos poucos, né? Lá no Cascalho, quando você chega lá, você tem uma visão de uma Alfenas linda e maravilhosa. Por que não colocar... Colocar os quiosques ali para um bate-papo entre família. Levar alguma coisa para fazer um piquenique. Colocar aquelas... Como eu fiquei sabendo, né? Tem vários... Aqueles aparelhos de ginástica para o ar livre. Colocar um lá, né? Está no mochilifado da prefeitura. Poderia colocar um lá. Fazer uma... Uns quiosques, assim, bem chamativos. Porque os ciclistas adoram ir lá. Muita gente faz caminhada até lá. E lá é muito gostoso para esclarecer as ideias. O contato com a natureza é muito gostoso. Quando a gente está de carro, a gente não vê tanta coisa. Mas quando a gente está caminhando ou de bicicleta, A gente vê a natureza de um jeito diferente. Verdade. Voltando para a sua área, Ricardo Martins participando. Quais são suas propostas para ampliar as oportunidades de educação para jovens e adultos que não completaram os estudos? Pois é. Eu andando também pela cidade de Alfenas, me questiono... Alguns não fizeram do sexto ao nono ano. E seria o Eija, né? Eu, que eu saiba, tenho o Eija lá no Caique. E tinha lá na Tereza Paulino. Mas eu acho que lá... Fechou, não tenho certeza. Mas eu acho que nas escolas municipais teria que ter o Eija, né? Para aqueles que não completaram ainda do sexto ao nono ano. Porque nas escolas, na escola estadual, tem do primeiro ao terceiro, em algumas, né? Lá no Padre José Grimim mesmo, tem do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, hoje em dia, para qualquer concurso, para qualquer emprego, a primeira coisa que a pessoa pergunta é se tem um diploma. Então, isso é muito importante. E eu, como professora, eu tenho que fiscalizar isso e exigir, né? Se eu exijo dos meus alunos, eu tenho que ser exigente também com o poder executivo. E tenho que lançar ideias também para ser votadas. Mas eu tenho que ter argumentos. E esse é um bom argumento. Porque tem gente que não concluiu de quinto ao oitavo, do primeiro ao terceiro ano. Então, isso é uma demanda maior do quinto ao nono ano. Desculpa, do sexto ao nono ano. Então, eu acho que eu, como professora, eu tenho que exigir mesmo. E tenho que ter argumentos para que isso comece para ontem. Tá certo. A educação, gente, é a base de tudo. Somente a educação mudará o seu futuro, né? O futuro de qualquer cidadão. Bom, você que está chegando agora, eu estou recebendo hoje aqui no podcast, entrevistando a professora Maria Helena. Ela que é candidata à vereadora aqui na cidade, da nossa querida cidade de Alfenas. E o pessoal está mandando perguntas. Se você não enviou sua pergunta, se você está assistindo agora pela rede social, deixe no comentário aí também uma pergunta que a gente vai encaminhar para a candidata, tá bom? Bom, agora o meu alô é para a Marina, que está mudando aqui. A gente vai mudar um pouquinho de um assunto agora. Ela está perguntando assim. Pergunte para ela, por favor, se ela tem algo para melhorar a sinalização de trânsito em Alfenas e garantir mais segurança. Sim, a segurança da nossa cidade está bem precária, né? Sim, sim. E em relação a essa sinalização do trânsito? Essa é uma pergunta muito coerente e que a gente tem que estudar com muita calma, porque tem que quebrar molas aí em lugar que não precisa, né? E é onde precisa, não tem? E é onde precisa, não tem. Então, e outra coisa, quando faz um quebra-mola, acaba de fazer o quebra-mola e não é sinalizado de imediato, né? Aí passa o carro e não vê, porque é escuro, não vê e quase voa, né? Então, quando fizer um quebra-mola, já sinalizar, mesmo que não dá tempo de pintar, mas pelo menos sinalizar. Ou aqui tem um quebra-mola, né? Porque senão vai ocasionar muitos acidentes. Sim. De moto, carro, né? Então, eu pretendo ver essa situação com o engenheiro da prefeitura, né? Porque tem muitos lugares que, como você disse, não tem uma sinalização e precisa, e tem um lugar que não precisa e tem a sinalização. Então, isso é muito importante. Sim, quero mandar um alô agora para o Fernando. Ó, o Fernando, ele está preocupado com uma situação que eu achei interessante, ó. O que ela pensa sobre criação de novos programas de capacitação para trabalhadores da construção civil, visto que faltam pedreiros e serventes de qualidade? Olha, você vê que interessante. Muito interessante. Nisso, ele me deu até uma boa ideia. Nisso, eu não tinha pensado, né? De ter cursos para... Capacitar os pedreiros e serventes aí. Capacitar os pedreiros com outras técnicas novas, né? Porque tem... O mundo está evoluindo muito, né? Sim. Então, os nossos profissionais, eles têm que ser adaptados também. E é uma ideia muito boa. Muito obrigada. Eu vou... Fernando, o nome dele. Obrigada, Fernando, por me dar uma dica aí que eu achei muito interessante. Você não achou ela? Achei, muito interessante. Muito interessante. Eu vou até expandir um pouquinho. Pode além dos pedreiros, serventes, todas as profissões, né? Poderia ter essa capacitação, porque cada um gosta de uma coisa, né? Então, será que a prefeitura, será que os vereadores não têm aí um centro de capacitação geral? Nós temos aqui o SENAC, mas tem coisas que o SENAC não oferece. E falar em SENAC, eu quero mandar um abraço para o Júlio do SENAC, né? Vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade. Bom, Patrícia Ribeiro participa conosco. Pergunte para ela, como ela sendo vereadora, como ela pode melhorar o aumento do emprego na cidade? Olha, como professora, eu vejo os meus alunos, que eu dou aula para o ensino médio, eles são sedentos de uma melhoria de vida. Sim. Então, é gratificante você chegar no final do mês e ter o seu salário para se manter ou para ajudar até a sua família. Então, eu pretendo, junto com os deputados que estão nos apoiando, o deputado estadual Rodrigo Lopes e o federal Rafael Simões, a trazer indústrias para cá. Então, se eleita for, esses contatos com deputados, senadores, eu acho que fica mais, dá mais força para a gente como vereadora, né? Sim. E a gente, e nós vamos procurar. Porque quem quer, faz. Quem não quer, passa para outro. Então, nós podemos tirar a base aí de Varginha, que tem várias indústrias, né? Pouso Alegre, onde o Rafael Simões, que hoje é deputado, ele foi prefeito de lá, ele levou muitas indústrias para lá. Uma, inclusive, que ia vir para cá e não sei o motivo que não veio. Então, é necessário emprego para a população, para os jovens, principalmente. É, mas uma coisa importante, que olha para você ver, Pouso Alegre está ali na BR-381, né? Escoamento, Belo Horizonte, São Paulo, Varginha, próximo também a 381. A Alfenas já a 100 quilômetros da 381. Então, vocês como vereadores não teriam que, junto com o Executivo, buscar meios de agradar essas empresas para que elas venham? Porque faz tempo que empresas grandes mesmo, não falam empresas pequenas, mas empresas grandes mesmo, faz tempo que essas não chegam aqui até Alfenas, né? E como que você vê isso? Eu sou candidata pela União Brasil e estou apoiando o Jaime Daniel e ele tem propostas muito boas para trazer emprego para Alfenas, indústrias para Alfenas. Ele já esteve aqui, já falou algumas propostas dele, né? E uma delas é essa. Eu, como agora, estou falando como candidata mesmo e não como pré-candidata, né? Sim. Então, ele tem umas ideias muito boas para trazer indústrias para cá. E junto com o Legislativo, se o Executivo tem essa proposta também, eu acho que fica mais viável. Você não acha? Sim, sim. A força, né? Para que isso aconteça. Então, o Jaime Daniel, junto com a Rosa e da Caixa, né? Tem propostas para isso. Então, eu acho muito importante esse vínculo, né? Entre vereador e o Poder Executivo. Bacana. Bom, pessoal, nós recebemos aqui a Maria Helena, candidata à vereadora para a nossa cidade de Alfenas. Eu estou fazendo perguntas, você que está chegando agora, perguntas que vocês, internautas, vocês que vão votar agora, né? Estão fazendo para nós através do nosso WhatsApp. O pessoal da produção está colocando toda hora aqui embaixo o nosso WhatsApp. Mesmo que você esteja vendo agora esse vídeo na rede social, mande também a sua pergunta. Porque a gente está recebendo todos os dias aqui os candidatos à Prefeitura ou à Câmara dos Vereadores da nossa cidade, tá bom? Mande suas perguntas. E obrigado por participar conosco. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Eu posso só completar uma coisa? Sim, vamos lá. Como eu sou professora, eu sinto na pele o nosso pagamento. Ah, sim. A gente não é... nós não nos sentimos valorizados. Sim. E principalmente os professores das escolas municipais, eles não se sentem representados na cadeira legislativa. Porque há muito tempo, tanto os professores do estado como do município, almejam ter os seus cursos vinculados na sua profissão. Então, ter um... como diz, sumiu aqui a... plano de carreira. Tá. Nós, professores, almejamos muito isso, o plano de carreira. Nós fazemos muitos cursos, né? Então, nós lutamos até final de semana, nós deixamos de ir em algum tipo de lazer para fazer as coisas melhores para os nossos alunos. Então, esse plano de carreira ia valorizar muito os professores. E eu acredito que um projeto de lei, para fazer isso, que está precisando muito, a valorização dos professores. No caso aqui, como vereadora, estou falando dos professores e também dos que trabalham, não só na educação, mas os outros também. Servidor público. Todos os servidores públicos. Eu acho isso muito importante. Sim. Tem que valorizar. Um profissional valorizado, ele trabalha mais feliz. Sim. Ele tem mais gosto para fazer isso. Não que ele não tenha, né? Porque todo profissional, todo professor faz isso como uma... Não só como uma profissão. Um amor. Mas... O amor mesmo. É, com amor mesmo. Eu acho que até os meus olhos brilharam agora, eu falei com o meu. É, porque quando você faz o que gosta, a gente procura fazer bem feito. Então, eu acho que se me derem uma oportunidade, como eu faço bem feito nas escolas onde eu passei, o meu nome como professora é muito bom. Então, eu faço o melhor dos meus alunos, eu faço o melhor dos meus alunos, não só como professora, mas eu escuto o que eles têm para falar. Eu tento levar o que tem aqui fora para dentro da sala de aula, porque é muito importante. Eles terem a capacidade de ser uma pessoa que possa chegar e cobrar, porque é o direito deles. Sim, sim. Bom, essa pergunta que eu vou fazer para ti é uma pergunta que você vai considerar que o povo de Alfenas, aquele eleitor, vai fazer para ti. Marilena, por que eu vou votar em você para a vereadora da nossa cidade de Alfenas? Porque eu sou professora, mulher, mãe, esposa. Eu sei as necessidades, por ter passado também, por muitas necessidades e não ter a quem recorrer. Como vereadora, eu quero fiscalizar de perto, principalmente a área da saúde, os postinhos. Se tem o remédio adequado, porque conversando com os alfenenses, não está tendo até insulina para os diabéticos. Então, eu acho que os vereadores, eles não têm que ficar só sentados na cadeira esperando alguém lá para pedir alguma coisa. É direito da população, é direito, eles têm direito a uma saúde boa, a um remédio, a um exame. É um exame, é uma cirurgia com urgência, porque tem gente que tem exames que não foram autorizados. Cirurgias, dois, três anos que não foram autorizados e a prefeitura recebe verba para isso. Então, pelo meu bate-papo aqui, vocês já perceberam que eu sou uma mulher, mas eu sou muito, eu sou muito exigente nas coisas que eu faço. Então, não é promessa só de vereador que anda de quatro, quatro anos, não. Porque eu acho que o vereador, ele tem que ir os quatro anos da sua legislação. É o poder de legislar, né? Então, ir nas escolas para ver como que anda a educação, se falta material para os alunos, se falta remédio nos postinhos. E eu tenho um projeto de colocar em alguns pontos estratégicos, em alguns postinhos, um plantonista à noite. Porque eu acho que é uma enfermeira e um médico de plantão. Porque, por exemplo, na Vista Grande, Pinheirinho, quem não tem como se locomover, até chegar na Santa Casa, na Alzira Velano, demora. E se tiver um plantonista ali, para dar os primeiros socorros, para ver o que realmente está acontecendo, eu acho que isso é muito importante. Sim, sim. E, para te eleger, como que faz? Bota em que número? Bom, para me eleger, o número é muito fácil. 4, 4, 44, 3, 3, 3. 4, 44, 3, 3, 3. A União Brasil, que é o 44, e a minha escolha de 3, 3, 3, 3, por isso é mais fácil. Mais fácil. Bom, agora, para a gente terminar, eu estou fazendo aqui uma brincadeira, uma metáfora com o pessoal. Tem um filme, De Volta para o Futuro, onde o Dr. Amity Braw entra com o Marty McFly nesse carrinho aqui, e pode voltar no tempo. Mas hoje, quem vai voltar no tempo é você. Você tem aqui dentro desse carrinho um calendário digital, onde você vai apertar a data. Que data seria essa? Que dia seria esse? Aí tem duas situações. Você voltaria nesta data como observadora, para reviver aquele momento especial da sua vida, ou você faria algo diferente? Conta para nós, agora você vai viajar no tempo. Eu posso escolher duas datas? Uma data. Uma data só? É porque ontem me pediram duas datas, eu dei uma, eu tenho que ter equidade. Bom, então eu vou voltar no tempo. É 1999. 1999. Foi o nascimento do meu filho, Luiz Eduardo. Sim. Ele nasceu de 7 meses e 2 semanas, quase perdi o meu filho. Eu tive toxoplasmose no início da gravidez. Eu tive que tomar vários remédios fortes, né? E induziu aí a um parto prematuro. E nessa data também, eu tinha o meu pai e a minha mãe vivos. Então, eu poderia vê-los ali com o meu filho e a minha mãe novamente. Desculpa. Não, desculpa. A gente que perde o discurso dela. É porque faz muito pouco tempo que eu perdi a minha mãe. E ela ainda está presente em tudo que eu faço. Ela não vai sair daí nunca? Não, nem o meu pai, nem a minha mãe e nem o meu irmão, que faleceu muito novo há 54 anos. E como mãe, como esposa, como filha, irmã, eu pretendo fazer uma ofenda diferente. Porque se foi o consentimento da minha mãe e se eu sou professora e cuido dos meus alunos ali que mais ficam na escola do que em casa, eu pretendo cuidar dos alfeneses. Com amor, com carinho, não promessa. Porque o que o vereador pra mim não é uma profissão. A profissão minha é professora. É uma missão. E essa missão eu quero fazer com todo o amor que eu possa ter. Lembrando que quem me deu a benção foi minha mãe. Bom, pessoal, recebemos a candidata professora que está aqui. Contou um pouco da sua vida, se emocionou, lembrou da sua família. A gente quer agradecer a participação. Desejar boa sorte nesse caminho, né? E você é o nosso convidado pro próximo podcast. Mas antes de encerrar, olhando pra aquela câmara mais uma vez, fala seu número, peça o voto. Gente, o meu número é 44333. Se vocês acharem que eu sou digna e tenho capacidade para representá-los na Câmara Municipal, eu peço agora o seu voto. Vocês não vão arrepender. Porque eu pretendo fazer uma gestão de quatro anos e não de três, quatro meses antes da eleição. Porque isso é hipocrisia. Isso não é fazer uma coisa que foi eleito pra fazer em quatro anos. Então, vamos juntos fazer uma alfenas melhor. Uma alfenas que a gente tenha orgulho de falar que nós moramos aqui. Porque eu sou alfenense de coração. Tenho 22 anos aqui e pretendo criar os meus netos, né? Que vão vir ainda, né? Se Deus quiser. Numa cidade que dê orgulho de falar. Eu moro na cidade de alfenas, que tem uma educação boa, que tem uma saúde boa, que tem um transporte adequado, que tenha esportes para aqueles que tem, que almeja, né? Tanto, qualquer modalidade. Para os ciclistas, né? Tenho também projetos, porque eu também sou uma ciclista. Então, o meu número é 44-333. Conto com o seu voto, conto com a sua confiança. E se eleita for, as portas do meu gabinete vão, vai estar aberta para vocês me ajudar a legislar por quatro anos. Muito obrigada. Adelena, apertando sua mão, desejo boa sorte. Muito obrigada. Pessoal, a gente volta amanhã com mais um podcast entrevistando aqui pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você pode compartilhar, curtir e comentar em todas as redes oficiais da TV Grava. Até o próximo podcast. Tchau. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.